Estamos aqui na Expo Direto, mais uma edição da Expo Direto e a T-Jet trouxe grandes novidades aqui para a nossa feira. Então a gente tem falado bastante aqui sobre a ponta TTI, que é uma grande novidade para o produtor, principalmente com essas novas tecnologias que devem chegar no campo para os próximos anos, onde ele vai poder fazer uma aplicação segura e de alta performance. Então a gente convida aí todos os produtores que possam vir aqui visitar a gente e entender melhor quais tecnologias que ele consegue utilizar para que ele tenha uma aplicação de alta performance e também segura. A gente tem falado bastante aí sobre a preocupação, principalmente nas aplicações de herbicida, e a T-Jet conta com soluções bastante inovadoras. Então a gente trouxe aqui a ponta TTI, que é a ponta com a melhor performance hoje para uma aplicação segura.